Ao nome do que vive, do que venceu a morte e o inferno, o louvor, a honra e a glória, para sempre, na noite deste dia. Ele é o nosso Deus, proclamamos o nosso pertencimento a Ele, proclamamos que nossa vida está entrelaçada em laços de amor a esse que comprou-nos com o poder do seu sangue, seja bendito o nome de Jesus o Cristo, aquele que tem feito grandes coisas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres, graças a Deus. Meus irmãos, da parte deste Cristo nosso Senhor, eu vos saúdo com a paz, quero dizer da minha alegria de poder estar com vocês hoje aqui, da minha satisfação, contentamento no Senhor, em rever esta igreja e em dar continuidade a algo que quem começou entre eu e vocês, entre a minha casa e a casa do Bispo Júlio, certamente foi o Senhor Jesus, certamente, certamente. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida a respeito disso, viu Bispo Júlio, que o Senhor aproximou a minha vida, a vida da minha esposa, ao Senhor, a pastora Érica e a toda a sua família. Eu tenho certeza no meu espírito disso, que eu não estou aqui por um arranjo de coincidências, ou por um vídeo, ou por uma coisa, ou porque alguém falou. Não, eu sei que eu cheguei aqui pela primeira vez e aqui estou hoje pela quinta, ou sexta, ou sétima, não sei, porque o Senhor desejou isso no seu coração, porque me ama, Ele me ama, aleluia. E eu quero agradecer mais uma vez por essa honrosa oportunidade. Cheguei aqui com muita expectativa no meu coração, porque eu sei, há muitos anos já, os períodos de carnaval têm sido sempre marcantes para a minha vida, para o meu ministério. É um tempo de derramar de Deus, já está na agenda da igreja brasileira, é tempo de avivamento, é tempo de busca, é tempo de intensidade, e eu tenho certeza que não será diferente nesses dias, onde você estará aqui mergulhado no Senhor e manifestando desejo de receber mais da parte dEle. que seja assim sobre a sua vida de hoje até terça-feira, em o nome de Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia na noite deste dia, abra comigo, por favor. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, e versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, e versículo de número 8. Louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, do pastor David, esses queridos que sempre me recebem com tanto amor aqui, a todos os demais pastores auxiliares, obreiros, voluntários, tanta gente que serve a Deus com alegria nesse lugar, e a quem eu sou também, muito grato por propiciarem um ambiente assim tão familiar, tão agradável, tão gostoso, as irmãs que trabalham lá em cima fazendo umas coisas gostosas no Senhor, graças a Deus, a essas irmãs toda a minha gratidão, louvor, a honra e a glória, o nome de Jesus pela vida delas. Hoje eu saí daqui com uma receita, inclusive, hoje eu comi aqui queijo, 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 mas tinha raspa de limão e azeite e salsa. Não faz isso na sua casa, porque quando eu chegar em casa, terça-feira, eu vou fazer isso. Queijo, queijo, minas com raspa de limão e azeite e salsa. Você não está entendendo não? Uma coisa fantástica. Graças a Deus. Quem pode resistir a uma igreja que serve queijo, minas com raspa de limão e salsa? Quem pode resistir? Segundo esse capítulo de número 2, versículo de número 8. Como não amar uma igreja? Quem encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito então, Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a eles eu, Pede-me, que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a eles eu, peço-te, que haja porção dobrada, de teu Espírito, sobre mim. Quantos podem dizer graças a Deus esta noite? Podem tomar os seus assentos, em nome de Jesus. Quem é que nunca, permitiu de alguma maneira, que o seu imaginário ali florescesse, naquele tipo de coisa, mais ou menos assim, Ah, se eu tivesse X, se eu recebesse uma herança Y. Ah, ou se então alguém dissesse para mim, Ah, escolhe uma casa onde você quiser. Quem nunca fez essas bobiças? Manda umas bobiças boas, não é? Não é verdade? A gente não joga na loteria, mas fica pensando, o que faria caso ganhasse? É uma coisa bem interessante isso. Mas o fato é que, mexe muito com a gente, pensar a oportunidade, de poder fazer uma escolha, seja ela qual for, de que natureza for, para atender, simplesmente aquilo que a gente queira. Claro! Mexe demais para a gente pensar na possibilidade, que de repente, alguém chegasse para nós e dissesse, escolhe uma casa, onde você quiser escolher. Escolhe o carro que você quiser escolher. Escolhe em qual faculdade, e qual curso você quer, que todos os seus filhos estudem. Ou seja, a oportunidade, de poder ser atendido num pedido, seja ele qual for. Quem aqui já não pensou, se imaginou dentro de uma situação maravilhosa como essa? Quem? Quem? Quem além de mim? Quem além de mim? Graças a Deus. Claro! Pois essa situação, e esta oportunidade, na Bíblia, foram realidade, algumas vezes. É, algumas vezes. Não foi só aqui no texto que lemos. Essa questão de ver diante de si, aberta uma porta, que poderia dar, uma vez atravessada, em qualquer lugar, que se desejasse, que se quisesse. Ela foi aberta diante de algumas pessoas na Bíblia, algumas vezes. Em todas estas vezes, o que sempre ficou muito claro, é que o atendimento de um desejo, seja ele qual for, sempre vai ser um instrumento, através do qual se conhecerá o coração de alguém. Se alguém tem oportunidade de realizar um desejo, seja ele qual for, quando esse alguém expressa esse desejo, o que vai ficar claro? Aquilo que mais preenchia o seu coração. Vamos ver como é que isso, na prática, funciona? Nas vezes, onde pessoas na Bíblia tiveram, esse tipo de oportunidade que eu estou dizendo. Certa vez, o Senhor apareceu para Salomão, numa noite de um sacrifício poderoso, que ele apresentou diante do Senhor, e o Senhor perguntou para ele. Disse para ele, pede o que você quiser que eu te dê. E Salomão disse, Senhor, eu estou diante do teu povo, eu estou, eu estou numa, numa responsabilidade grandiosa. Concede-me sabedoria, para que eu possa julgar diante deste teu povo. Olha que maravilha. O Senhor disse, porque tu pediste sabedoria, e não vitória sobre os teus adversários, ou riquezas mil, eu te darei a sabedoria que tu pediste, e também te darei riquezas incontáveis e vitórias sobre todos os teus adversários. Você percebeu que quando Deus disse para Salomão, pede o que você quiser, o coração dele foi exposto. E o que que tinha no coração dele? Vontade, de receber algo de Deus, que contribuísse, para que ele pudesse servir ao povo de Deus, da melhor maneira possível. Ah, quem pode dizer amém por isso? Amém. Um dia, o homem mais poderoso do mundo, que regia sobre os 127 províncias do Império Medo-Persa, eu estou falando do rei Açoeiro. Ele estendeu um cetro para uma moça judia, órfã, chamada Esté, que nessas alturas era a rainha. E falou para ela, pede o que você quiser que eu te dê, até metade do reino eu te dou, se você pedir agora. Era o homem mais poderoso do mundo. Mas o que que Esté queria? Esté queria uma oportunidade de dar livramento ao povo dela, que estava sob risco e em apuros. Ela disse, eu quero um outro jantar amanhã. E quando chegou no outro dia, ela denunciou o perseguidor do seu povo, e o povo judeu teve livramento. O que que tinha no coração de Esté? Vontade. De ter um instrumento através do qual ela pudesse servir seu povo e servir a Deus da melhor maneira possível. Vamos lá para o Novo Testamento? Quem ainda está aí, diga amém. O Herodes Tetrarca da Galiléia estava num banquete, quando ele olha uma moça dançando, o nome dela era Salomé. E ela lhe disse para ela, eis, ô menina, vem aqui, pede o que você quiser, até metade do reino hoje, se você me pedir eu te dou. A menina correu na mãe e disse assim, você não sabe mamãe, o rei falou que dá o que eu quiser. A mamãe disse assim, pede a cabeça de João Batista num prato. A menina foi lá e disse assim, sabe o que eu quero? A cabeça de João Batista num prato. Não demorou muito, entrou o prato com a cabeça de João Batista. Diferentemente, portanto, de Salomão, diferentemente, portanto, de Esté, o que que tinha no coração dessa menina? E foi exposto, quando ela se viu na mesma condição dos dois personagens que eu acabei de mencionar. Tinha destruição, tinha vaidade, tinha espírito sanguinário, tinha vontade de calar um profeta, um montão de coisa ruim. Eu estou, portanto, mostrando para você, já disse e vou repetir, que toda grande oportunidade é uma radiografia do coração. Toda grande porta que se abre é uma forma de seu coração ser conhecido. Hoje, Deus nos reuniu aqui para nos perguntar, o que anda mexendo com você? Quais são suas prioridades? O que tem acelerado o seu coração? Em que tipo de coisa você dorme pensando e acorda pensando? Se for alguma coisa do tipo, uma porção do meu espírito. Então, se prepare, Eliseu. Porque se nesta noite você veio aqui com todo o teu coração aberto, há uma porta de oportunidade para que você peça aquilo que você quiser pedir. Se alguém já puder ir levantando a mão lá no terceiro andar, eu quero que você entenda, discirna o tempo em que estamos inseridos. Quero que você entenda e discirna o culto, a reunião, a jornada, a conferência que nós estamos participando. Não naturalmente menosprezando os outros cultos, as outras reuniões, nem os outros congressos. Mas aqui é para quem está querendo aqui, é para quem está desejando aqui, é para quem está muito afim de quê? Desta presença que o mundo não conhece, o mundo não disserde. Desse fogo que o mundo não experimentou, dessa glória e dessa nuvem que quem está querendo pular carnaval ainda não sabe o que é. Mas que a mim, a mim me atrai, a mim, a mim me aguça, a mim, a mim me desperta. E eu quero receber o que o Espírito Santo tem para entregar. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Elias disse a Eliseu, pede o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu pedirá a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Quem pode dizer amém? E o que vai acontecer na vida de Eliseu, é o recebimento de uma descarga. O recebimento de uma dose, o recebimento de algo tremendo que revolucionaria a sua vida e o seu ministério para sempre. A honra de uma jornada que começara anos atrás. Eliseu receberá da parte do seu mentor, da parte do profeta da sua vida. Uma instrução e uma porta que mudarão sua vida. Eliseu, estava num caminho, que eu quero que você creia e compreenda. Que todos nós estamos aqui também. O caminho da porção dobrada. Ou por favor olhe para alguém que está do seu lado e diga, todos nós aqui. Estamos no caminho da porção dobrada. Esse caminho traz consigo alguns desafios particulares. Neste caminho tentativas vão vir contra você, para que você se embarace, se destraia, distraia. Neste caminho, algumas coisas vão tentar chamar a sua atenção, para que você saia dele, se desvirtue dele. Neste caminho, impedimentos vão se levantar, ventos vão soprar. Neste caminho, tentativas diversas daquele que sabe, que uma vez cheio, você é imbatível. Uma vez cheio, você é imparável. Uma vez cheio, você é uma ameaça para o inferno. Uma vez cheio, você é um crente melhor. Uma vez cheio, você ganha a tua casa para Jesus. Uma vez cheio, tua vida é outra. Estão Elias e Eliseu caminhando. E a aquelas alturas, Eliseu já sabia que algo estava para acontecer com Elias. Na verdade, esta notícia já havia corrido. Para onde, pastor? Tinha corrido para as comunidades de profetas, para as escolas de profetas. Estão, portanto, redobre a sua atenção, Elias e Eliseu caminhando. E de repente, Elias começa a dizer para Eliseu, eu vou para cá, vou para lá, fique aqui. Eliseu diz, não, eu vou contigo. E de repente, Elias diz, agora fica aqui, porque eu vou para lá. E Eliseu diz, não, 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 eu vou contigo. Numa dessas, diz a Bíblia que alunos da escola de profetas, alunos da escola de? Alunos da escola de profetas vão interceptar o caminho de Eliseu. E vão perguntar para ele o seguinte, muita atenção. Você está sabendo. Eu tenho medo de coisa que começa desse jeito. Geralmente, conversa que começa desse jeito é conversa de gente especuladora. Geralmente, conversa que começa, você está sabendo? É conversa de gente que é distraída e quer te distrair. Não são os alunos exemplares da escola de profetas. São os alunos da bagunça da escola de profetas. Eles são especuladores natos. Eles vivem de interceptar pessoas no caminho e perguntar, está sabendo? O hobby e o esporte deles é distrair gente que está no caminho da porção dobrada, com conversas paralelas do tipo. Te contaram? Você está sabendo? Porque eles sabem muito bem que o fervor de uma notícia é capaz de distrair uma jornada. O fervor de uma coisa que aconteceu, um episódio com A, o que aconteceu com B, o problema do C, isso é altamente distrativo. Mas Deus me trouxe esta noite aqui para te dizer, discirna o caminho que você está. Se você está no caminho da porção dobrada, você não pode se distrair com te contaram, te disseram, me contaram, te disseram. Você tem prioridades que vão além de saber das notícias quentes do mundo gospel. Você está no caminho da porção dobrada e não pode se permitir reduzir-se a conversa de porta. Está na hora de você entender o que Deus está querendo fazer e começar a se posicionar na medida do que Ele quer fazer. Eliseu olhou para eles e percebendo a conversa especulativa deles, Eliseu disse, eu sei. Do que vocês sabem, é óbvio que eu sei. Vocês querem é puxar conversa. Vocês querem é me distrair. Por isso eu digo uma coisa a vocês, está na Bíblia, calai-vos. Calai-vos é um jeitinho bonito de entender que Eliseu disse para eles, calem a boca. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, você está precisando dar uns cala-boca em alguém. Não, está precisando. Porque esse pessoal chato, de conversa especuladora, que fica criando grupo para fazer conversinha fiada, que fica tirando você do caminho da poção dobrada, vai ficar assim, é de contrário, é de sério. Falar para ele assim, cala-te no nome de Jesus de Nazaré. Eu estou olhando para Eliseu, estou percebendo uma coisa muito importante. Ele está tão comprometido com o caminho que ele está trilhando. Que ele não está preocupado em, de alguma maneira, gerar um ambiente desconfortável. Ah, mas os alunos da escola de profetas vão ficar magoadinhos, porque mandei eles se calarem. Eliseu entendeu, inclusive, uma coisa muito importante. Dali, há não muito tempo, ele seria o reitor da escola de profetas. O reitor, por assim dizer, era Elias. Depois que Elias fosse embora, Eliseu ia ser o reitor da escola de profetas. E Eliseu entendeu um negócio muito importante. A respeito daqueles alunos, especuladores, e distraídos. A melhor coisa que ele, como futuro reitor, poderia fazer, por aqueles que um dia seriam profetas, é calá-los na hora certa, para eles terem o que dizer, logo depois. Quero que você compreenda uma coisa, que é um pouco assim, não dá muito glória a Deus e aleluia, eu compreendo, não tem problema, eu já passei dessa fase. O fato é que, algumas pessoas, para terem algo de bom, para dizer lá na frente, precisam se calar agora. Porque, enquanto não há confronto a respeito das besteiras que se diz agora, nunca haverá correção, para que se diga algo proveitoso no futuro. Ah, mas o aluno da escola de profetas vai pedir baixa, vai pedir para o pai dele tirar. Então, ele nunca teve compromisso com a escola de profetas. Porque o bom aluno não tem problema nenhum em que o seu mentor mande-o se calar. Porque se eu me calo hoje, é para que eu reveja meu discurso, e tenha uma coisa melhor para dizer para você amanhã. Eu não vim falar alunos milindrosos, eu vim falar alunos da escola de profetas. Deus está preparando você, forjando você, alinhando você, Deus está corrigindo você, e para que esse muro não cresça torto, a gente tem que rever as bases, mas lá na frente, quando eu e você abrirmos a nossa boca, vai ter valido a pena cada repreensão que ele nos deu no início, porque haverá qualidade daquilo que falaremos no final. Irmão, por que você acha que tem tanta gente, tanta gente, falando besteira na internet? Gente que é crente há 20 anos. Por que você acha que tem tantos supostos, ou pseudo líderes, ou isso ou aquilo, ou pregadores, falando tanta besteira na internet? Porque faltou a essas pessoas um bom e um santo cala-boca. Se eles tivessem ganhado um cala-boca no início, não tinham se desenvolvido no vício de falar tanta besteira. Mas a maioria dos faladores de besteira hoje, foram insubordinados no início. porque se tivessem sido humildes para se calarem no início, hoje estavam falando coisas que agregam mais valor, para quem ouve. Você que resolveu vir, irmão, é sábado de carnaval, segura aí. Então, Eliseu, vai entender que não pode ser distraído. Oh, por favor, aproveita que teu irmão deu uma distraída, chacoalha ele e diga, não se distraia. Você está no caminho da porção dobrada. Os faladores não podem te distrair. Os especuladores não podem te distrair. A internet não pode te distrair. A vida dos outros não pode te distrair. Os sites de fofoca não podem te distrair. Assim te diz o Senhor. Tome a posição de alguém que sabe a jornada que está fazendo. Você vai ter que distribuir alguns calabocas, sair de alguns grupos, parar de atender algumas pessoas, mas tudo isso resultará no que vai acontecer no final. Porção dobrada do Espírito. Você vai arrumar uma meia dúzia de desafeto, mas vai ficar amigo do Espírito Santo. Agora veja, estão Elias e Eliseu, de um lado do Rio Jordão. Não sou eu, é a Bíblia que diz que Elias pega a sua capa, dobra a sua capa, bate com a sua capa no Jordão, o Jordão abre no meio. Muita atenção. Abre no meio. Tudo que se abre no meio, se divide em duas partes. E tudo que é dividido em duas partes, abre um caminho. É só se lembrar do mar vermelho. O mar vermelho foi rasgado no meio. Rasgou no meio, abriu um. Muito fraco, abriu um. Com o Jordão é a mesma coisa. Ele se abre ao meio, e abre-se, portanto, um caminho. Passam Elias e Eliseu pelo caminho que acabou de abrir. Quando chega do outro lado, e aqui é muito importante de você entender isso aqui, porque não foi do lado de cá. Foi do lado de lá. Quando eles atravessam o Jordão, quando Elias compreende aquele momento na vida dele, na vida de Eliseu, Elias olha para Eliseu e diz, pede, o que você quiser que eu te faça. Antes de que eu pense, que eu pregue, que eu fale qualquer coisa para você, a respeito do pedido, a respeito do que foi oferecido, eu quero que você compreenda o tempo onde essa oferta se estabelece. O tempo onde ela se manifesta. Do outro lado do rio. Em que momento essa oferta é apresentada para Eliseu? Do outro lado do rio. Em que momento essa grande chance é dada a Eliseu de pedir o que quisesse? No fim da jornada. Depois de um tempo percorrido. Depois de um quilo de sal comido. Ah, agora você entendeu, né? Depois da prova da lealdade. Depois da extensão do caminho. Depois de alguns desertos, uns montes, uns vales. Aí, aí. E somente aí. Elias chega para Eliseu e diz, Agora, pede o que você quiser que eu te faça. É interessante você compreender que quando Elias e Eliseu se encontraram pela primeira vez. Aparentemente, eu disse aparente. Aquele teria sido o momento mais oportuno. Para que Elias dissesse logo a Eliseu. Vai ter um dia. Que você vai poder pedir para mim o que você quiser. Mas se Elias tivesse feito isso, isso teria sido um grande erro. Teria sido um grande erro. Por quê? Porque quando você começa uma jornada, não é hora de prometer muita coisa. Porque muito da jornada de alguém com você foi comprometida porque você prometeu demais antes da hora. Sabe de uma coisa? Elias pode colocar a cabeça no travesseiro todos os dias da vida dele em que Eliseu o serviu. Pergunte por quê? Porque ele sabe que nunca foi com interesse. Porque ele nunca prometeu nada. Você precisa começar a ter a agradável sensação de saber que quem caminha com você, caminha por você. E não pelo que você pode dar. E quando é que eu vou ter essa sensação? Quando você parar de, no começo de uma aliança, entregar tudo. Tem gente que fala muita coisa cedo demais. Alguém precisa atravessar um Jordão pelo menos com você. Para que só do outro lado você diga para ele. Pede? Tem gente mandando pedir cedo demais. E o problema é que a oferta, quando dada, no tempo errado, ela gera problema em vez de honra. Passou? Não entendi. Vai entender agora. Se Elias tivesse oferecido aquilo para Eliseu no início. O que teria acontecido? Aquilo que ele teria oferecido seria a razão da jornada. Mas como Elias ofereceu no final, não foi a razão da jornada. Foi a recompensa da jornada. Passou onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Por que eu e você estamos aqui? Por que eu e você caminhamos com pessoas? Por que eu e você decidimos caminhar com Deus? Eu quero que você entenda que no princípio de tudo, a única coisa que Elias fez, foi lançar uma capa de convocação sobre Eliseu. Eliseu entendeu e começou a segui-lo. Quando chegou no final, Elias disse, pede o que você quiser. Esse mundo nunca vai entender, que aquilo que nos move não é o que nos é oferecido. Aquilo que nos move é a companhia de quem nós vamos andar. Esse mundo nunca vai entender, quando as pessoas procurarem, naquilo que você ganhou, a razão do que você renunciou, elas não vão achar. Mas quando elas procurarem, em quem caminha do teu lado, elas vão entender por que você renunciou, o que você renunciou. É pela companhia e não pela oferta. Alguém está comigo? É pela presença e não pela oferta. Alguém entende? É pelo abraço e não pelo que está na mão. Alguém está entendendo? Assim te diz o Senhor na noite deste dia. Primeiro, nas tuas relações sociais, ministeriais, fraternais, leve este princípio. Não diga coisas demais, cedo demais. Espere que as pessoas provem a lealdade no caminho e então honre a lealdade delas. Quem oferece cedo demais, nunca saberá pelo que alguém decidiu caminhar contigo. É depois da jornada, é para honrar a jornada, para recompensar a jornada. E com Deus não é diferente. Deus disse para o Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. É por causa de mim e não pela direção que eu ainda nem dei. Porque tem coisa que eu não digo no início. Eu só vou dizer na jornada. Grébia! Glória! Pergunte para as pessoas que você reputa como pessoas bem-sucedidas no ministério. Pergunte para elas se elas sabiam que estariam onde estão agora quando tudo começou. Pergunte para elas se Deus disse tudo para elas quando tudo começou. Pergunte para elas se elas tinham convicção plena de que estariam onde estão hoje quando tudo começou. Quero que você comece a entender algo muito precioso de caminhar com Deus esta noite. Existem coisas que Deus não vai dizer quando você o conhece. Existem coisas que Deus vai começar a fazer no caminho. E existem honras que virão como forma de recompensar a jornada feita. E não como forma de estímulo para a jornada. Porque você tem que fazer a jornada por Ele. E depois o que Ele decidir te dar é honrando a jornada que você já fez. Alguém está me ouvindo? Ou levante a mão mais alto que você puder. Porque dentro desta jornada tem surpresas da parte do Espírito Santo. No desenrolar dos dias e dos anos, Deus te fará surpresas. E quando você estiver satisfeito só com o coração dEle, Ele também abrirá para ti as suas mãos. É assim que Ele funciona. É assim que Ele funciona. Agora, Elias olha para ele e diz, pede, pede o que você quiser. O que você quer, o que você quer. Agora, eu acho isso aqui, eu acho isso aqui singelo, porém muito importante. Porque tem muita coisa carregada nisso. Tem Elias dizendo alguma coisa para ele dizer assim, não pede o que está dando certo para os outros. Pede se você realmente quiser. Não pede porque te parece uma fórmula. Pede se isso realmente fizer sentido para você. Não pede porque todo mundo que você vê com isso, te parece feliz. Peça se você quiser isso de verdade. Não peça porque isso se mostrou bom para o A, para o B e para o C. Peça se isso parecer bom para você. Pede o que você quiser. Agora, tem um segredo aqui. Que eu te faça. Que eu te faça. Muito fraco. Que eu te faça. Compreenda que reside nesse verbo, no verbo fazer, um segredo a respeito do que é a porção dobrada. Um segredo a respeito daquilo que Elias estava disposto a realizar na vida de Eliseu. Ele não diz, pede o que você quiser que eu te dê. Ele diz, pede o que você quiser que eu te... Que eu te... Que eu te... Pastor, isso não tem diferença absolutamente nenhuma. É só uma diferença de palavras. E você está colocando isso aí só para dar uma floreada na mensagem. Não. Como não tem? Como é que não tem diferença entre aquilo que é dado a você e aquilo que é feito em você? Como é que não tem diferença entre algo que você possui e entre algo que corre nas suas veias? Como é que não tem diferença entre algo que você porta e algo que você carrega? Alguém não consegue compreender como é que o ministério de Eliseu mantém-se firme e bem-sucedido, atravessando alguns reinos, alguns reis, atravessando crises, atravessando fome, atravessando momentos críticos da história de Israel. Alguém não entende como é que até os ossos desse homem tem poder para ressuscitar um morto que bateu na cova dele. Como é que pode? Como é que pode tanta resistência? Como é que pode tanto serviço dia após dia sem vacilar para o mesmo Deus todos os dias da sua vida? É porque Eliseu não recebeu uma coisa dada a ele. Eliseu recebeu algo que foi feito nele. Pastor, se o senhor pudesse resumir isso tudo em uma frase, como é que o senhor resumiria? Eu resumiria assim, a porção dobrada é feita em você. Pergunte porquê? Porque aquilo que é dado para você, você possui. Mas aquilo que é feito em você, te possui. E o grande segredo da porção dobrada é que eu não estou de posse dela, é ela que está de posse de mim. O grande segredo da porção dobrada é que ela não está na minha mão, ela corre nas minhas veias. E se ela corre nas minhas veias, eu já não posso me destituir dela e nem me desassociar dela. Ela não é uma coisa que veio parar na minha mão e se eu cansar eu amasso e jogo fora. Ela não é um troço que veio parar na minha mão e se eu quiser eu reparto por cinco de vidro. Ela não é uma coisa que está sobre o meu poder. Ela foi feita em mim. Se foi feita em mim, ela está para além da minha decisão de me descartar dela ou não. Ela se confunde comigo. Ela corre pelas minhas veias. Tomou a minha mente. Encheu meu coração. Morteia meus pés. Ela sinaliza as minhas mãos. Ela é maior do que eu, é mais forte do que eu. Eu não domino sobre ela, ela domina sobre mim. Ela me levanta da cama, me faz dormir em paz. É por ela que eu prego, é nela que eu proclamo. Eu não tenho força para resistir. Essa porção é mais forte do que eu. O Rikam Tarama Shania. Oh, glória a Deus. Ah, faz o seguinte, me dá um copo d'água. Tá bom. Você me deu. Você me deu. Tá na minha mão, sim ou não? Se eu quiser jogar fora, eu jogo? Jogo ou não jogo? Se eu quiser jogar em você, eu não jogo? Sim ou não? Se eu quiser jogar lá no tecladista, eu não jogo nele? Sim ou não? Porque tá sobre o meu poder. Eu faço com essa água o que eu quiser, porque ela foi dada a mim. Agora, preste atenção nisso aqui. Eu consigo agora fazer com a água que eu acabei de beber, todas as coisas que eu podia fazer com ela, enquanto eu tava no copo segundos atrás. Perdi o domínio porque ela não tá mais sobre o meu poder. Ela tá dentro de mim. Você tá acostumado a controlar sobre tudo. Você tá acostumado a ficar chateado. Você já largou uma montoeira de emprego só porque não foi com a cara de alguém lá. Você tá acostumado a entrar, te dá uma doida, você sai. Você experimenta um montão de roupa, não leva nenhuma. Você tem controle de tudo. Você tem domínio sobre tudo. É por isso que você não entendeu até agora o que é a ação do Espírito Santo da vida de alguém. É perder domínio, é perder controle, é mão erguida em sinal de rendição. Não é uma coisa que você joga fora. Ela tá dentro de você. Ela passa pelo fogo com você. Pela água com você. Ela tá com você todo dia e toda hora. É tão coerente isso. Que quando Elias encontrou Eliseu pela primeira vez. Você lembra como foi? Eu vou te lembrar. Elias pegou sua capa e lançou sobre Eliseu. Eliseu olhou e disse assim. Permita-me ir na minha casa. Beijar, me despedir do meu pai e da minha mãe. Elias olhou para ele e disse assim. Vai e volta. A não ser que você não tenha entendido o que eu te fiz. Não é a não ser que você não tenha entendido o que eu te dei. É a não ser que você não tenha entendido o que eu te... Aí Eliseu vai entrar dentro de casa e eu penso a cena, bispo Júlio. Eu penso a cena de Eliseu que tinha emprego, família, amigos, convívio social. Chama o pai, chama a mãe, faz uma mala rápida e diz, estou indo embora. A mãe vai olhar para Eliseu e vai perguntar. Meu filho, para onde? Mamãe, não sei direito. Meu filho, com quem? Com aquele profeta que saiu de Tisbe. Aquele esquisitão. Aquele que usa um cinto esquisitão. É com ele que você vai, meu filho? É. Meu filho, e o emprego? Larguei. Meu filho, e as juntas de bois? Com os aparelhos, fiz um churrasco e dei para os crentes comer. Está na Bíblia, isso aí. Churrasco é bíblico, aleluia. Meu filho, mas os amigos, estou deixando. A lista de coisas que Eliseu está deixando vai ficando cada vez maior. E no coração da mãe, há uma pergunta que não quer calar e ela não está aguentando. Ela vai fazer. Meu filho, você vai largar tudo? Vou. Por ele? Sim. E o que ele te deu? Nada. Meu filho, como é que você larga tudo por nada? Não, mamãe. Não foi isso que eu falei. A senhora me perguntou o que ele me deu. Me dá, ele não me deu nada. Agora, o que ele fez? Sabe que as pessoas não conseguem compreender a razão das tuas renúncias? Porque elas estão procurando no lugar errado. Elas procuram nas tuas mãos, na tua conta, na tua garagem. Não é lá que está a razão da tua renúncia. Eu não renunciei pelo que ele me deu. Eu renunciei pelo que ele fez. Se além de mim, ele fez alguma coisa que ninguém mais poderia fazer por você, levanta a sua mão e aplauda acima da sua cabeça. Ele fez! Elias diz, pede o que você quiser que eu te faça. E Eliseu diz, então ok, eu já sei o que eu quero. Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. É lindo porque você tem que entender a inteligência, a sensibilidade de Eliseu. Ao usar uma expressão que não pertencia ao universo de um mentor e um mentoreado. Não pertencia ao universo de um professor e de um aluno. Do mestre e do aprendiz. Porção dobrada é um termo inerente à família. Pai e filho. Eliseu está falando como um filho. Fala um pai. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Agora vamos pegar a expressão porção dobrada e dissecá-la. Pega a expressão porção dobrada e compreenda a natureza mais íntima do seu sentido. A natureza mais pura do seu significado. Quem ainda está por aí, diga bem. Porção dobrada significa um bocado para dois. Repita comigo. Um. Horrível. Vai de novo. Um. Bocado. Para. Dois. Pastor, o senhor pode explicar melhor? O que é porção dobrada? Uma porção suficiente para duas pessoas. Quem entendeu? Só que tem uma coisa a mais que você tem que entender. Senão o sentido de porção dobrada não se aplica. Não é uma porção que serve para dois e que dois comem. É uma porção que serve para dois. Mas que será consumida por uma pessoa só. Pastor, como assim? Sabe aquela parte do cardápio que está escrito ali que é para duas pessoas? Aquilo ali é porção dobrada. Mas aquilo não é porção dobrada se comer você e sua esposa. Não. Aquilo não é porção dobrada se comer você e um amigo. Não. A porção dobrada é uma porção suficiente para dois. Mas ela tem que ser servida para um só. Pastor, mas aí vai ser exagero. E você pensa que porção dobrada é o quê? Racionamento? A porção dobrada tem na sua essência o sobejo. A porção dobrada tem na sua essência o exagero. Não é comedido. Não é dividido. Não é fracionado. Não é racionado. É uma porção generosa. Que até serviria mais de um. Mas que um só tem apetite e disposição para cair para dentro sozinho. Ah, eu quero dizer para você na noite desse dia. Que se você veio para cá para comer uma entradinha. Você veio no dia errado e no lugar errado. Hoje não é dia de entradinha. Não é dia de colher. Não é dia de sobremesa e nem de dieta. Hoje é dia de porção dobrada. É um bocado para dois. Oh, glória. Ergue-a. Eu lembro um dia que eu estava num restaurante. Lá no Rio de Janeiro. No Recreio dos Bandeirantes. Num lugar chamado Grumari. Quem não conhece, tem que conhecer. Muito gostoso. Uma praia legal. Uma praia gostosa. E tem um restaurante lá. Bem assim. Quase pé na areia. Que faz uma anchova na brasa. Anchova na brasa. Meu Deus do céu. Você fala isso cinco vezes. Anchova na brasa. É uma maravilha. E eu já fui lá. Cadê o meu primo que está aqui comigo? O Daniel. Lembra, Daniel? Anchova na brasa. Que coisa tremenda. Mas eu sempre que vou lá, bispo Júlio. Vou com um amigo. Vou com a esposa. Vamos ir mais de um casal. E sempre mais gente. Mas teve um domingo maravilhoso. Eu lembro que eu preguei de manhã. Perto assim de casa. Minha esposa estava viajando. Eu cheguei em casa e me lembrei daquela anchova na brasa. Aí os amigos morando longe. A esposa viajando. Eu falei, quer saber? Eu vou lá. Aleluia. Aí fui lá. Cheguei. Sentei. Olhei para o garçom. Eu falei, mano. Aquela anchova na brasa está saindo hoje? Ele disse, sim. Eu digo, então você envia uma para mim, por favor? Ele disse, sim. Ele disse, o senhor está esperando mais alguém? Eu disse, não. Aleluia. Aí ele saiu. Aí veio daqui a pouco o outro garçom. Pegou um prato e colocou na minha frente. Um outro prato e montou a mesa para quem sentaria supostamente do outro lado. Eu falei, não pode tirar esse outro prato que eu não estou esperando ninguém. Ele falou, o senhor pediu uma anchova na brasa? Eu disse, pedi. Ele falou, o senhor sabe que é para mais de um. Eu falei, eu sei. Daqui a pouco, irmão, vem aquele peixe desse tamanho. E ele foi colocado em cima da mesa. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu via as pessoas passando. Porque você consegue, por favor, vamos sair da gastronomia. Isso aqui é profético e espiritual. Eu só estou dando uma, para você entender o espírito da coisa. Por favor, coloca a mão no ombro de alguém que está do seu lado e fala assim para ele. Se não tiver ninguém balançando a cabeça, sussurrando baixinho, olhando espantado, com aquela cara de que é muito para você, não é porção dobrada. Vai ser porção dobrada quando alguém der uma olhada, balançar a cabeça e disser, é muito para ele, é muito para ela, é muito para ele, é muito para ela. Que porta grande para ele, que casa grande para ela, é muito para ela, é muito para ela, eu estou profetizando. Vai ser muito, mas vai ser... Marca o dia de hoje, porque pastor, eu quero saber quando na minha vida eu terei recebido a porção dobrada. Quando na minha vida eu vou estar vivendo porção dobrada? Quando alguém passar, olhar na tua frente, dar uma balançada na cabeça e pensar, é muito para ele, é muito para ela. Ah, quando estiver achando que está demais, quando estiver achando que tu não merece tanto, aí você levanta a mão e diz, obrigado Senhor, porque hoje o Senhor fez porção dobrada na minha vida. Ou levanta a mão mais alto que você puder, tira cinco segundos para abrir esta boquinha e glorificar o nome daquele que tem mais para fazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Durante muito tempo, muita gente deixou de receber. O que poderia receber, porque alimentou uma ideia muito equivocada, tem que escolher, uma dentre duas ou três coisas para Deus fazer. Eu me lembro muito bem, que essa ideia, ela era sutilmente desenvolvida nas mentes dos jovens. Sobretudo, vou cortar na carne agora, sobretudo no ambiente das igrejas pentecostais. Que ideia você está falando, pastor? Você tem que escolher. Porque você não pode viver as duas coisas. Mas que duas coisas? Duas coisas como, por exemplo, escolha entre intelectualidade e espiritualidade. Porque intelectualidade e espiritualidade, Deus não dá junto para uma pessoa só. Então, qual era a ideia que se tinha? O espiritual não tem intelectualidade. E o intelectual não tem espiritualidade. Eu cansei de ver. Quando entrava, suponhamos, um médico na igreja. Se esse médico abrisse a boca para falar em língua estranha, a igreja quase parava. Porque era um assombro perceber que alguém que desenvolveu-se intelectualmente, também poderia se desenvolver espiritualmente. Eu estou falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu estou falando de tempos onde o jovem tinha até medo de acessar determinadas coisas da intelectualidade, para não perder espiritualidade. Pastor, isso já aconteceu muito mais do que você possa imaginar. Infelizmente, isso impediu muitos e poucos escaparam. Mas o grande malefício a que essa ideia tortuosa serviu, é que durante muito tempo, os espaços que a igreja deveria preencher, não preencheu. Por que é que nós temos hoje, o quadro, o cenário que temos, os altos escalões do poder judiciário? Porque durante muito tempo, a igreja não acreditou que era possível colocar alguém lá. A igreja não fez o dever de casa. A igreja não acreditou, sobretudo a igreja pentecostal, que Deus poderia pegar um jovem. E cheio do Espírito Santo, Deus dará a ele, grandes acessos e níveis na sociedade. A gente não acreditava nisso. A gente achava que tinha que escolher. Ou era ser cheio do Espírito Santo. Ou era ser bem sucedido, nos negócios. Um empreendedor crente. Um empresário cheio do Espírito Santo, que rodopia para um lado e para o outro. Isso era escândalo no meio da igreja. A gente achava que essas coisas eram como água e óleo. Não se misturavam. E nisso nós perdemos, 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 perdemos e perdemos. Perdemos, perdemos espaço nos altos escalões do poder. Perdemos espaço no empresariado brasileiro. Perdemos espaço na cena do empreendedorismo brasileiro. Perdemos, perdemos, perdemos. E Deus lá em cima olhando e dizendo, quando foi que eu disse que vocês tinham que escolher? Quando foi que eu disse que eu não poderia dar as duas coisas? Pastor, isso é verdade, tanto é verdade. Que bastou a igreja começar a crer que a igreja começou a decolar em todos os sentidos. Pastor, isso é verdade? É verdade. Tanto é verdade que bastaram líderes começarem a romper com essa visão medíocre. De que tem que escolher entre uma coisa e outra. Que houve uma explosão de gente bem sucedida nos negócios dentro da igreja. Empreendedores, gente criativa, inventiva dentro das nossas igrejas. Por que que isso começou a acontecer? Por que que estamos agora começando a acessar escalões que demoramos décadas pra acessar? Porque demoramos para crer. Só era necessário que se cresse. E Deus teria feito quando começamos a crer. Começamos a receber. E eu profetizo sobre esta geração. É só o início do que Deus está por fazer. Você não tem que escolher. Acessa tudo. Pega a intelectualidade. Pega a espiritualidade. Pega a riqueza. Acessa, 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 acessa. Você não tem que fazer uma escolha só. O que que você quer? Poção dobrada. Do Espírito que está sobre você. E Elias disse, você pediu uma coisa difícil. E por ter pedido uma coisa difícil. Eu vou estabelecer uma cláusula difícil. Eu estou aqui conjecturando. Se tu me vires quando eu for tomado de ti, se te fará. Se tu não vires, não vai acontecer. Aí você está olhando e dizendo, pastor, peraí. O senhor falou que o pedido era difícil e a cláusula era difícil. Calma aí. Tudo que Eliseu precisava fazer era ficar ali. Olhando a cena. De Elias subindo para o céu. É. Essa era a condição para que ele recebeu o que ele tanto queria. Sim. E o senhor está dizendo que isso é uma condição difícil. Sim. Mas pelo amor de Deus, pregador. Qual é a dificuldade de alguém ficar parado? Olhando alguém subir. Eu glorifico a Deus pela sua ingenuidade e pureza. É que você não se deu conta ainda do quanto para algumas pessoas é insuportável. Sabe por que tem gente que está com a porção dobrada retida até hoje? Porque a visão da subida do outro é insuportável para ele. Sabe por que coisas não foram desatadas sobre a vida de muita gente até hoje? A despeito de há tanto tempo eles pedirem. Porque Deus colocou uma cláusula só. Reverencie e celebre quem eu fiz subir antes de você. Mas não aguenta. Feche o olho. Vire de costa. E quanto mais tempo for intolerante ao sucesso dos outros, mais tempo demorará para ter o seu sucesso. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer. Se tu fores capaz de ver e de celebrar quem eu, por minha total independência de manifestação da vontade, decidi fazer subir antes de você, você será o próximo. Levanta a mão mais alto que você puder. Porque o que para alguns é insuportável para mim é a razão de júbilo e celebração. Pastor, o que você quer? Eu quero que você suba. Eu quero que você cresça. Eu quero que você rebente a boca do balão. Eu quero voltar aqui e saber que você está com todos os dons espirituais e todos os frutos. Eu quero que você voltar aqui e saber que você está bem sucedido, próspero, abençoado. Que teu casamento parou essa cidade. Eu quero que as pessoas digam o que Deus anda fazendo na sua vida. Eu quero te encontrar nos aeroportos. Eu quero nem te encontrar nos terminais nacionais. Por saber que você só está fazendo missões internacionais e chegando onde eu nem sonhei chegar. Sobe, cresce, se desenvolve, melhora, progride e prospera. Porque se disso depende o que eu vou receber, Senhor pode liberar. Eu me alegro com aquilo que Deus decidir fazer na sua vida. Isso é ambiente de família, de graça, de corpo. Isso é igreja. Será que você pode se ajeitar um pouquinho na cadeira? E se esquivar um pouquinho na direção da pessoa que está do teu lado? Se ajeita um pouquinho na cadeira. Ele tem que perceber que isso não é assim. Não, eu queria que você tentasse ficar um pouquinho mais de frente, o mais possível. Se ajeita um bocadinho. Isso. E dá, aleluia. Meu irmão, você não está entendendo o que representa no mundo espiritual que nós estamos prestes a fazer aqui não. Você não está entendendo como Satanás fica desesperado com aquilo que nós vamos fazer agora aqui não. Quer ver? Olha para alguém que está do teu lado aí. E fala para ele. Se. Muito fraco. Se. E o que eu estou pedindo para Deus depende de eu reconhecer e celebrar o que ele está fazendo na sua vida, então é hoje que eu vou receber. Porque eu vou aplaudir agora você. Aplaudi ele. É ele. Aplaudi ele. Aplaudi ele. No meio de ambientes onde as pessoas se devoram. Puxando o tapete uma das outras se odeiam. A igreja se levanta para dizer. Nós celebramos a vitória. Deus do sol. Aplaudi ele. Aplaudi ele. Aplaudi ele. Aplaudi ele. Não tenha vergonha de reconhecer. Para com esse negócio esquisito. Dessa gente esquisita. A não elogio. Porque ele. Aplaudi ele. Aplaudi ele. Aplaudi ele. Aplaudi ele. Não tenha medo de honrar. Não tenha constrangimento em honrar as pessoas que você enxerga, que Deus está fazendo na vida delas algo que você quer ser o próximo, honre-as. Nós não estamos nesse tipo de espaço. Nós não estamos nesse tipo de ambiente. Aqui não predomina nem reina esse tipo de sentimento pequeno. Nós somos filhos da luz. Servos uns dos outros, ô glória. Quantos podem bem dizer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Já começo a encerrar. Eu lembro um dia. Que eu tinha terminado de pregar num congresso como esse. Eram três, quatro dias. E eu estava jantando com o pastor. E o bispo Júlio, de repente, o pastor começou a rasgar elogios. Em relação ao pregador do dia anterior. E ele disse, você não tem ideia do que Deus fez aqui ontem, não? Eu disse, é, pastor? Ele disse, não, não, não. Você não está entendendo. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, mas foi tanta gente salva. Gente curada. O fulano de tal, você conhece? Eu falei, claro. Meu amigo. Mas pregou demais. Eu digo, que coisa boa. E disse, rapaz, eu não sei o que... Mas Deus tomou aquele homem. Eu disse, que benção. Aí ele olhou para mim e falou assim, é. Agora, sobre você, eu falo amanhã. Olha ele. Peguei a próxima esquina ali, vê se eu estou lá e me avisa. Como assim eu vou me furtar da graça, do privilégio, da alegria, de elogiar alguém? De dizer como aquela pessoa me abençoou? Não, eu vou fazer isso amanhã porque eu não posso fazer na sua frente. Vós não sabeis de que espírito sois? A minha vontade de fazer para ele. Poxa, o senhor está me confundindo com algum malandro, algum... Algum... Não sei com quem o senhor está me confundindo. Diga o que o senhor quer dizer. Se quiser dizer. Não quiser dizer nada, não diga. Agora, você tem alguma coisa para dizer? Diga, meu irmão. Celebre as pessoas. Celebre o que Deus está fazendo. Não tenha constrangimento em reconhecer ninguém. Você... Você não se diminui quando reconhece a grandeza de alguém. Você não se diminui quando reconhece a grandeza de alguém. Eu encerro mostrando para você o que vai acontecer agora. Porque debaixo daquela palavra, Eliseu sabia. Tenho que estar aqui para ter a visão. Dali a pouco diz a Bíblia Sagrada que... Descem carros de fogo. Um redemoinho envolve Elias e tira os pés dele do chão. Envolto naquele redemoinho. Ele começa a subir. 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 E Eliseu ali dizendo, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Está lá, a chave da minha vitória está em ver isso aqui. Eu vou ver isso aqui. Daqui a pouco as nuvens ocultam Elias. Elias sobe. E vem planeando. Um objeto visual não identificado. Que vem e cai no chão graciosamente. Era a capa de Elias. Elias não vestia só uma capa naquele dia. Elias calçava uma sandália. Elias vestia um cinto que inclusive lhe era muito peculiar. Tinha um manto que também lhe era muito peculiar. Mas todas essas outras peças da sua indumentária. Sumiram com ele. A única que desceu e repousou graciosamente no chão. Foi a sua capa. Porque aquele era um momento de transição. Diga comigo, transição. E toda transição requer um elo de ligação. O que a Bíblia estava explicando para nós naquele dia. É que na transição. Nem tudo fica. Mas sempre alguma coisa fica para que seja um elo entre dois tempos. Isso é mistério. Mas isso é para um outro dia. O fato é que quando o Eliseu avista aquela que seria. Aquele que seria o elo da transição. Que ligaria os dois ministérios. O de Eliseu e o de Elias. Diz a Bíblia que ele rasga as suas vestes. Mas diz a Bíblia um detalhe. Que ele as rasga ao meio. Em duas partes. Eu disse para você no início. Que tudo que é rasgado em duas partes sempre abre um. Tudo que se rasga em duas partes sempre abre um. Então compreenda que antes de que Eliseu desse o primeiro passo. Na direção daquilo que seria. Seu futuro. Sua chamada. Seu ministério. Antes disso ele rasga as suas vestes. Ele rasga as ao meio. E tudo que é rasgado ao meio abre um caminho. Significa entender que Eliseu não só caminhou para aquilo. Mas ele caminhou para aquilo aberto. Alguém não entende. Porque já está lá. Você vai lá. Chega lá e não funciona. Porque você não deu o primeiro passo aberto para aquilo. Não é só cumprir uma ordem. Ir lá e fazer. E achar que vai funcionar. Abra um caminho em si mesmo antes. Que você pegue qualquer capa. Cumpra qualquer ordem. Cante qualquer música. Pré e qualquer mensagem. Antes de abrir qualquer coisa. Nos céus. Ou na terra. Abra-se a si mesmo. Pastor. O que é que vai acontecer logo depois? Eliseu. Vai pegar a capa. Vai bater no rio. E o rio vai abrir. Agora eu te pergunto. Quem foi que abriu o rio? Grita forte. Deus. Muito fraco. Quem abriu o rio? Quem abriu o mar vermelho? Quem abriu o Jordão? Quem abre caminho onde você não pode abrir? Deus. Agora eu te pergunto. Você já sabe quem abriu o Jordão? Quem abriu o rio? Quem abriu o mar? Você sabe? Não sabe? Você não sabe que Deus abre caminho onde você não pode abrir? Sabe ou não sabe? Agora em relação a Eliseu. Quem abriu? Foi Deus ou foi Ele? Você entende que quando você se abre para Deus, Deus abre para você o que você não abre sozinho? Você entende que mar é com Deus, Jordão é com Deus, mas quando é você Ele diz, ou você se abre para mim, ou não vamos começar a conversar. Mas quando você se abrir para mim, para você eu abro o rio, abro o mar, caminho, deserto, abro o céu, abro terra. Eu abro o que você não abre. Eu só preciso que você deixe um espaço para que eu entre aí. Se você se abrir para mim, o rio é comigo, o mar é comigo, o deserto é comigo, o céu é comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, ainda antes dessa conferência terminar. Se tu te abrires para o que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que você não pode, Ele vai abrir para você. Pastor, amanhã é domingo, segunda ninguém faz nada, terça é feriado. Você não entendeu quem é Deus ainda? Ele abre Jordão no feriado, abre mar depois do expediente. Abra-te para o que Deus quer fazer e Ele vai abrir o caminho que você preciou. Tem alguém para crer comigo nessa palavra esta noite? Comece a levantar as tuas mãos, comece a celebrar ao nome daquele que vive. Porque Ele me trouxe para te dizer, se abra sem reservas, se abra sem constrangimentos, se abra sem ideias antigas, se abra sem valores limitantes, se você rasgar-se ao meio para mim, eu abro o caminho aonde você precisa. Quantos tem glória a Deus e aleluia na boca? Quantos tem palavra de adoração nos lábios? Quantos podem ir ficando de pé dos seus lugares, dizendo que Deus é bom? Dizendo que uma porta está por se abrir? Um Jordão está para ser rasgado ao meio? E o mar vermelho está por se abrir? Eu decidi me abrir para Deus e Ele decidiu rasgar o mar por mim. Oh, aleluia! Alguém está dizendo que você está perdendo tempo? Alguém está dizendo tanta coisa para você fazer no sábado de carnaval e você na igreja? Alguém está dizendo que você tinha que estar correndo atrás de resolver a tua vida. Tinha que estar correndo atrás de saber como é que você vai pagar aquela dívida na segunda. Você tinha que estar correndo atrás de saber como é que você vai fazer com esse exame médico, depois do carnaval. E você aqui dizendo, Deus, eu estou me abrindo para o Senhor. E Deus dizendo, é isso que eu queria. Porque má você não abre, Jordão você não abre, mas eu abro. Então se abre para mim que eu abro o que você precisa. Se abre para mim que eu abro a porta que você precisa. Se abre para mim que eu dou o grito da vitória que você espera. Se abre para mim que o Jordão não vai te deter. Entra na minha presença. Ousa me adorar. Abre a boca e me glorifica. Alguém vai te dizer, você está louco. Está fingindo que não tem problema. Você vai dizer, não, eu tirei quatro dias para me abrir para Deus. Porque depois desses quatro dias, o Jordão vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Eu não proponho que você finja que não tem problemas. Eu não proponho que você aja como se suas guerras não estivessem acontecendo. Eu não proponho que você se aliene por quatro dias. Eu não proponho que você tenha amnésia por quatro dias. Eu proponho que por quatro dias você se rasgue diante da presença de Deus. Eu proponho que por quatro dias você decida mergulhar nas águas do Espírito. Eu proponho que por quatro dias você decida deixar Deus fazer o que você não pode. Eu proponho que durante quatro dias você experimente águas mais profundas. Eu proponho que durante quatro dias você deu glória que ainda não deu. Eu proponho que durante quatro dias você adore como nunca adorou. Porque assim te diz o Senhor. Tem um Jordão te esperando na quarta-feira de cinzas. mas eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir. Estenda as mãos o mais alto que você puder. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Prepara o refrão de uma canção, por favor, e já entra lá em cima, por favor. Eu estou na direção musical. É para já entrar lá em cima. Não são quatro dias de amnésia. Não são quatro dias de uma bolha. Não são quatro dias alienado. São quatro dias fazendo prova com Deus. Quatro dias tirando a mão daquilo que você não controla. E confiando ousadamente no Senhor decomante. São quatro dias decidindo buscar para ver o que Deus vai fazer. Quatro dias decidindo entregar de si mesmo o que você ainda não entregou. na esperança de que Ele fará por você o que você não pode. Se você tem fé para começar a mergulhar mais fundo, mais fundo, abre a tua boca agora e começa a glorificar o nome dEle. Abre a tua boca agora e começa a glorificar o nome dEle. O nome dEle. Como não acreditar. Como não acreditar. É de Deus que faz milagres. Deus que cura por amor. Maravilhas posso ver Como não acreditar Como não acreditar Como não acreditar E com tudo que eu vi Como não acreditar Como não acreditar Como não acreditar Eu sei que tem um Jordão te esperando Eu sei que tem um desafio Que você já viu que sozinho você não consegue Eu sei que tem um Jordão te esperando Na quarta-feira de 5 Pastor, não é quarta não, pastor Segunda-feira, 8 horas da manhã O Jordão está lá Pastor, pastor Segunda Amanhã, hoje ainda se bobear Eu tenho que lidar com esse Jordão Assim te diz o Senhor Jordão pra mim Mar vermelho pra mim A única coisa que eu não abro É você Porque eu decidi Dar a você A posse da única chave Que abre seu coração Eu decidi que não entraria aí Sem que você permitisse Eu poderia Mas decidi que só entraria Se você quisesse Agora tem uma coisa Eu não abro você Mas se você se abrir pra mim Assim eu te digo A respeito daquele Jordão Deixa comigo E quem achou que você estava perdendo tempo nessa conferência Quando vê você passando o Jordão em seco Vai dizer como é que pode Como é que isso aconteceu E você vai dizer Foi Deus 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 Ele abriu Ele abriu Ele abriu Ele abriu Quem acredita que Ele vai abrir É Deus Deus que faz milagres Maravilhas Posso ver Como não acreditar És o Deus Que faz milagres Deus que cura Por amor Maravilhas Posso ver Como não acreditar Como não acreditar Como não acreditar E com tudo que eu vi A chave está aí Como não acreditar Está aí na sua mão Você deseja Você decide Resistir a Deus Ou você decide Abrir seu coração pra Deus Ele me trouxe pra dizer Eis que estou A porta E bato Se você abrir Eu entro Fico A gente janta junto E começa a construir Um relacionamento Que vai mudar Sua história Mas eu vou ficar aqui Batendo A decisão De abrir É sua É rápido E objetivo Porque a mensagem Está dada Ele está A porta Batendo Aí Agora E eu só Posso fazer Uma pergunta Você resiste Você Fiz que não Está ouvindo Ou você Decide abrir A porta Do teu coração Para fazer Uma aliança Com Deus Que você Nunca fez Mas que Entende Que não pode Continuar Mais um dia Sem fazer Onde está A primeira Pessoa Que não vai Resistir E nem fingir Que não está Ouvindo Mas quer se Entregar Para fazer Uma aliança Com Deus Pela primeira Vez Dentro Desta igreja Na noite Deste sábado Me dá um Sinal com a mão Agora Onde está Você que não é Crente Nenhuma igreja Evangélica Você quer Entregar Sua vida Para Jesus Hoje Pela primeira Vez Você quer Continuar Você não Quer continuar Fingindo Que não Está Ouvindo Deus Quero entregar Sua vida Para ele Hoje Me dá um Sinal Bem alto Com a mão Bem alto Bem alto Bem alto Tem alguém Na galerinha Alguém Aqui na nave Quero entregar Sua vida Para Deus Pela primeira Vez Ele está Batendo Ele bateu Uma vez Você abriu Aconteceu Um montão De coisa Né Que tiraram Deus Da sua vida E ele Me trouxe Para dizer Eu estou Voltando De novo Na sua Porta De novo Estou Batendo De novo Estou Dizendo Eu posso Fazer De novo O que Fiz Lá Trás Você Que está Afastado De Jesus E da igreja Você quer Voltar Para a Casa Do pai Hoje Você Quer Voltar Para a Casa Do pai Hoje Quer Ter um Reencontro Com Jesus Na noite Deste Dia Me dá Um sinal Com a tua Mão Agora Onde Você Estiver Tem Alguém Que está Afastado De Jesus E da igreja Você Moça Coisa Boa Venha Venha Tomar Seu lugar De volta Na casa Venha Seu lugar Está te esperando Pode vir Onde Está a segunda Pessoa Onde Está a segunda Pessoa Mais Alguém Que precisa Voltar Para a Casa Do pai Hoje Mais Alguém Que não Vai Resistir A voz Do Senhor Hoje Mais Alguém Que precisa Retomar Para o Caminho Da Salvação Hoje Me dá Um sinal Pastor Estou na galeria Vai demorar Eu te espero Pode vir Me dá um sinal Com a mão Agora Venha O primeiro Convite Ainda está de pé O Bispo Júlio Já está tomando A palavra O primeiro Convite Ainda está de pé Para você Que nunca Tomou Uma decisão Com Cristo Deixa ele Fazer Na tua Vida O que Ninguém Conseguiu Fazer Até Hoje Ei Escute Isso Ele Pode Fazer Algo Que Transformará Sua Vida Para Sempre Você Focou Em Coisas Até Hoje Isso Não Construiu Nada Na Tua Vida Deixa Deus Fazer Uma Obra No Teu Interior Onde Está Uma Pessoa Que Deseja Entregar Sua Vida Para Deus Pela Primeira Vez Hoje Ou Mais Alguém Que Deseja Voltar Para Jesus Hoje Agora Aqui Neste Lugar Mais Alguém Nós Estamos Tremendamente Felizes Porque Tem Uma Vida Aqui No Altar De Um Aplauso Glorifica O nome do Senhor